Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Amy, e bom, vamos falar de Diablo 3, né, eu queria falar sobre o patch 2.1.0 que está por vir, que vai ser aí um dos maiores, se não o maior patch que já foi, até hoje, adicionado no jogo e vai ser adicionado, no caso, o 2.1.0, tá, esse patch vai trazer diversas modificações, eu queria falar um pouco sobre isso, já que eu falei em outro vídeo sobre o que ele estava fazendo com o Diablo 3, eu até falei de uma maneira negativa, e agora eu vou falar mais de uma maneira positiva, porque esse patch vai trazer muitas coisas legais, e provavelmente, segundo um post que eu li, um post que eu li, esse mês ainda talvez eles liberem o teste público, tá, ou no começo de julho, não sei. Então vamos lá, primeiro, a primeira coisa é sobre o sistema de seasons, ou temporadas, tá, então, o jogo agora vai ter um sistema de temporadas, onde você vai, claro, se você quiser jogar, tá, isso é opcional, você vai criar um personagem novo do zero, sem dinheiro, sem os Paragon Points, que são os pontos de excelência, sem nada, vai começar do zero mesmo, tá, e nesse sistema você vai ter ranqueamento, level, classe, enfim, você vai ter um sistema de ranque, onde você vai poder competir com o seu clã, seus amigos, ou com o mundo inteiro, né, e além do ranque, você vai ter um sistema de conquistas também, né, que a gente chamou aqui no Brasil de proezas, tá, conquistas pra proezas, que é basicamente, uma conquista, onde o primeiro jogador que consegui-la, vai ser destacado em uma parte específica da season, então, por exemplo, supomos que tem uma lá, quem matar um malta é o primeiro no suplício 6, quem primeiro terminar o modo aventura, então essas pessoas vão ter seu nome destacado lá até o final da season, tá, então, isso vai ser legal porque vai acabar criando uma nova competição dentro do jogo, né, que esse rush inicial, sempre que iniciar uma season, tá, lembrando que sempre quando uma season acaba, você começa do zero novamente, como se fosse um char no ovo, sem nada, tá, então essa season provavelmente vai durar alguns meses, a gente não sabe quanto ainda, né, porque está em fase de testes, ok, lembrando que também na season vão ter diversos itens novos, tá, mas esses itens novos, eles não vão ser dropados no modo normal, apenas no modo temporada, tá, isso gerou uma discussão gigantesca lá no fórum, tá, então, basicamente, o que acontece, quando a season acabar, esses itens vão poder ir pro modo normal, então as pessoas que só jogam no modo normal, ou normal, ou normal hardcore, vão ficar, digamos, uma temporada atrasada em itens, mais ou menos isso, tá, mais ou menos assim que funciona. Ok, nós teremos também as fendas maiores, tá, elas são parecidas com as fendas nefalens atuais, porém elas tem um nível próprio de dificuldade, tá, somente o guardião da fenda que vai dropar item, né, o boss, então só o guardião que vai dropar itens, e além daquela barrinha que aumenta conforme você vai matando as criaturas, você também vai ter uma barra, uma barra não, né, você vai ter um contador, um cronômetro de tempo, ou seja, você vai, por exemplo, ter que fazer em menos de 10 minutos, se você fazer a fenda em menos de 10 minutos, você sobe o nível da fenda, tipo, vai, suponso que você zera a fenda e vai pro próximo nível, então, esse nível de dificuldade própria é muito legal, porque você sempre vai, digamos, vai ter um endgame maior, assim, você sempre vai tentar se superar, e subir cada vez mais o nível da própria fenda, tá, além de que, como é tudo relacionado ao tempo, então, tipo, vão criar novas estratégias de itens com, ou grupos, pro pessoal tentar fazer as coisas em menos tempo possível, tá, e, assim, pra você entrar na fenda, você vai precisar de uma chave, e essa chave, dropa no guardião da fenda normal, tá, e tem chance de dropar, não é sempre que dropa, então, você vai ter que ir numa fenda normal, matar o guardião, se dropar, parabéns, se não dropar, não, parabéns, tá, lembrando que, também, agora, pra você entrar na fenda normal, você vai precisar apenas de um fragmento, pra entrar, só que todo mundo do grupo também vai ter que gastar um fragmento, e não só uma pessoa, como era antes, eu prefiro assim, porque ficar formando fragmento é muito chato, também vão ser adicionadas gemas lendárias, tá, mas o que são gemas lendárias? Gemas lendárias são gemas, como a gente já conhece, que só vão poder ser colocadas em slots de anéis e amuletos, tá, então, aí já tem uma boa diferença, porque a gente, o que a gente jogava até agora, era muito específico, era praticamente sempre os mesmos anéis, e, vai, sei lá, variando 2, 3 amuletos, pra praticamente todas as classes, assim, era uma coisa muito padrão, né, mas agora, então, a gente vai poder variar um pouco mais, principalmente, pra conseguir anéis com slot, e essas gemas, aparentemente, elas vão ficando mais fortes, conforme você vai subir no nível da fenda, a gente não sabe como, nem quanto, vai ficando mais forte, tá, mas essas gemas, elas possuem poderes lendários, que a gente também não faz ideia do que são esses poderes, porém, eu chuto aí, que deve ser alguma coisa, já, mais ou menos, como a gente já conhece, por exemplo, adiciona o efeito de uma runda pra tua habilidade, é, faz com que, sei lá, um poder lendário aí, mais ou menos comum, ah, sei lá, sumona, 5 esqueletos, que duram 10 segundos, após você fazer um combo aí, combo de massacre, esse tipo de coisa, eu acho que não vai ser muito diferente disso, porém, elas vão sendo melhoradas, conforme você vai subindo o nível da fenda maior, tá, lembrando que a fenda maior também vai ter no modo normal, tá, não vai ser exclusivo das temporadas, não, a gente também teve a mudança da destreza e da cura, agora, a destreza, que era um ponto aí, crucial, pra monge e demon hunter, agora, vai dar uma dura, e não mais chance de esquiva, como era antes, que eles falavam, ah, deram uma desculpa, que eles, tipo, podiam morrer muito fácil, estavam muito frágeis, não sei o que, não sei o que lá, eu discordo totalmente, tá, porque eu joguei de demon hunter um tempo no hardcore, e, não, eu não vejo muito assim, não, sinceramente, eu acho que, e isso também foge um pouco do RPG, né, essa questão da destreza armadura, mas isso eu posso entrar em outro vídeo, ah, mas isso vai, vai mudar muito a jogatina de demon hunter e, e, monge, como assim, destreza igual armadura, muito estranho, isso também é o sistema de cura, porque agora, ah, como, teoricamente, você sempre vai estar subindo de nível da fenda maior e tudo mais, eles estão achando que a cura do personagem está muito baixa, tá, então, o que eles vão fazer, eles vão diminuir a quantidade, ah, dos globos de vida, a quantidade de vida curada dos globos de vida, e vão aumentar o sistema de cura próprio do personagem, isso porque, quando eles lançaram o Diablo 3, lá no começo, há muito tempo atrás, era o contrário e eles mudaram, agora eles estão meio que mudando, meio que de volta, né, pra você ver como as coisas, como a vida dá uma reviravolta aí, muitas vezes, né, ok, e, por fim, a última coisa adicionada, que vai ser adicionada, são as fossas, que é, basicamente, aí, um local, no Atos 5, tá, que eles não adicionaram na época, porque, teoricamente, não deu tempo, né, no Reaper of Souls, e eles vão adicionar agora, nada demais, e lembrando que essas fossas também podem aparecer como um novo estágio dentro das fendas, como vocês sabem, as fendas, elas meio que vão gerando, eu ia falar biomas, né, mas não são biomas, são estágios diferentes, tá, então, as fossas também serão adicionadas, ok, então é isso, esse é basicamente o patch 210, eu realmente fiquei muito animado com ele, porque ele vai meio que dar um, uma força aí, uma empurrada a mais, no endgame do jogo, você vai poder se divertir muito mais tempo agora, é claro que ninguém vai querer ficar competindo com os caras que jogam 24 horas lá no ranking, mas tudo bem, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não percam os próximos vídeos, é isso aí, provavelmente, talvez, o public test lance esse mês, tá, eu com certeza vou jogar, mas vou jogar no modo temporada hardcore, eu já tenho uma estratégia traçada que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer as fendas muito rápido, tá, mas vai demorar muito até conseguir formar os itens certos, né, mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido, valeu, até mais no próximo vídeo, falou, adeus, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho